Não sei me imaginar sozinho Sou escravo desse seu prazer Desse amor eu fiz a minha vida E dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino Você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que lhe completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Dê-te pra Deus alguém assim Você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou eu sei que sou Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Eu sei que sou Eu sei que sou A noite no meu quarto A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Ele me cura aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem 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 Me traz a felicidade E o princípio desse amor Deixa do jeito que for A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Vem 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 Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade De vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Deixe que eu te toque Que eu te apague, te sufoque Um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale Que eu te assanhe, que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome Em meus braços e com fome Devore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer O teu desejo de mulher Me deixe descobrir Onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça Tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça Sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser Tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão ofrendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo de escada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque Que eu te apague Que eu te sufoque Um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale Que eu te assanhe Que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome Meus braços e com fome Teu amor e o teu querer Deixe que eu faça De você o que eu quiser Me deixe enlouquecer Do teu desejo de mulher Me deixe descobrir Deixe que eu te faça Deixe que eu te faça Tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça Sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser Tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida A minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseje quer A dona do meu coração Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mais amada Simplesmente a mais amada Que o meu amor deseje quer A dona do meu coração Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal E isso é mal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver A saudade de você A saudade de você Amém. Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim, sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim, sem que nem tudo se perdeu. Saudade, palavra bandida, que machuca a gente, faz enlouquecer. Saudade me pegou de jeito, penetrou meu peito e não quer saber. Saudade é feito uma navalha, que corta, estraçalha, um pobre coração. Saudade é coisinha danada, quando mal procurada, vira solidão. Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço, que nunca dá pé. Saudade é injeção na luta, dói que nem o duca, quando é de mulher. Saudade, a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar. Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais que espinho de joar. Saudade é matadeira, bandida é arteira. Saudade é uma coceira, gostosa de coçar. A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar. Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço, que nunca dá pé. Saudade é injeção na luta, dói que nem o duca, quando é de mulher. Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar. Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais que espinho de joar. Saudade é matadeira, bandida é arteira. Saudade é uma coceira, gostosa de coçar. A saudade é tudo isso, é peito, carra, bicho e gruda pra danar. Saudade é matadeira, bandida é arteira. Saudade é uma coceira, gostosa de coçar. Saudade é uma coceira, o sintoma é a carência e o remédio é se amar. Saudade é matadeira, bandida é arteira. Saudade é uma coceira, gostosa de coçar. A saudade é tudo isso, é peito, carra, bicho e gruda pra danar. Saudade é matadeira, bandida é arteira. Saudade é uma coceira, gostosa de coçar. A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar. Eu pensei que tudo se faz, tem de esquecer. Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você É um lindo sonho Diante dos meus olhos Impossível de esquecer Tanta paixão que eu jamais esperava E acontecer Coração desordenado Perdido, apaixonado Pela musa dos meus pensamentos Doce magia de amor Tanto espero Por esse momento Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor Não vai embora Fala Diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor Do teu coração Fala Nada será como antes Se eu não ouvir Nesse instante Tua voz Dizendo sim Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor Só me escute amor Não vai embora Agora Fala Fala Diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor Do teu coração Do teu coração Fala Fala Nada será como antes Se eu não ouvir Nesse instante Tua voz Dizendo sim Fala Diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor Do teu coração Fala Nada será como antes Se eu não ouvir Nesse instante Tua voz Dizendo sim Dizendo sim Dizendo sim Dizendo sim Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, e ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fica comigo Fica comigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Preciso Do seu sorriso Preciso Preciso Seja Boa 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 Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo Eu vou Estou afim, faz tempo